A polícia prendeu um dos suspeitos de matar o motorista de um micro-ônibus do transporte alternativo. O crime aconteceu na noite desse sábado. Jaymer Somonteiro Silva foi preso ainda na noite de sábado. O jovem de 23 anos é apontado pela polícia civil como um dos envolvidos no assalto a um micro-ônibus do transporte alternativo no Santa Etelvina. E uma curiosidade é que ele foi identificado, mas ele já tinha trocado de roupa. Isso também nos possibilitou identificar uma testemunha que teria passado no alternativo com a roupa descrita pelo cobrador. O motorista Antônio Alves foi morto com um tiro na nuca quando dois homens entraram no micro-ônibus e fizeram seis pessoas reféns. O homem que atirou no motorista ainda não foi preso. Ele já foi identificado pela polícia civil, mas não teve o nome divulgado para não atrapalhar nas investigações. Já sabemos a área que ele atua e estamos em busca do mesmo e será solicitada a prisão preventiva dele. Ele já sabe na área, conforme os nossos levantamentos, que o compasso dele foi preso. Então vai, talvez, dificulte um pouco as nossas buscas, mas nós já temos ideia de quem se trata. Antônio trabalhava havia 20 anos como motorista do transporte alternativo. A morte dele causou revolta entre amigos da categoria. Todo mundo da comunidade aqui conhece ele. Ele também é motorista, que nem eu. É revoltante para a família. Foi um amigo que morreu aí. Um cara que eu trabalhei com ele. Eu não consigo falar. O motorista não reagiu. Foi algo mesmo de maldade, foi algo mesmo com frieza. E isso nos motivou até mais para poder permanecer juntamente com a Delegacia de Homicídios, o Fera e o COI e outros setores da Polícia Militar, para ficar até o final e realmente pegar esse pessoal. Antônio foi enterrado nesta segunda-feira, mas no início da tarde de hoje, motoristas e cobradores do transporte alternativo fecharam a Avenida Altazmirim na Zona Leste em protesto. Eles foram até a sede da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Segundo a categoria, em média, cinco assaltos são registrados por dia nos alternativos. A sensação é de insegurança. Nós não temos um pingo de segurança. Os assaltos são constantes, diariamente. Ontem mesmo foram assaltados mais três carros. Jamerson Monteiro foi autuado por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele já foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E no Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores que agendam os serviços estão faltando nos dias marcados. Isso tem preocupado a Justiça Eleitoral. O número de vagas para realizar serviços no TRE, como a primeira via e regularização do título, é de 250 por dia. Mas apenas metade das pessoas que agendam o atendimento tem comparecido. Isso nos preocupa, porque em algum momento essas pessoas vão precisar que a sua situação eleitoral esteja regular. e não comparecendo ele não consegue regularizar a situação dele, que pode vir a trazer impedimentos para a vida civil. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, os serviços mais solicitados são primeira via, atualização e a transferência do título. Mas tem gente fazendo a regularização do documento também. Elton, que teve o título cancelado por causa da biometria, quase foi prejudicado. Eu estou desempregado, né? Eu estou precisando do título. E só agora eu consegui agendar, porque tinha muita gente para... E só agora que eu consegui. Pois é, e as pessoas que estão com problemas devem ficar atentas. Os agendamentos são feitos pelo site do TRE. Mas para marcar, o eleitor precisa entrar no site apenas nas quintas-feiras e agendar para qualquer dia da semana. E pequenos empreendedores encontraram nos sabores da Amazônia uma chance de negócios. Eles investiram na fabricação de produtos regionais para exportação. Os frutos amazônicos, ricos em sabor, vitaminas e proteínas, se transformam em produtos que chamam a atenção do mundo. Com os licores, o seu cabral, aqui tem de tudo. Do cupô a sul ao camu-camo. Tem até licor de pimenta. E o seu cabral tem formação no exterior. Foi pesquisador do IMPA e já recebeu vários prêmios internacionais. Temperar a comida com pimenta de cheiro, por exemplo, agora pode ser diferente graças a uma criação dele. Todo o sabor da pimenta. E a pimenta de cheiro não arde. Ela é pimenta doce, que serve simplesmente para temperar peixe, carne, arroz. E o licor caboquinha de cupua a sul é um sucesso. Me veio a ideia de chamar de caboquinha. Caboquinha de cupua a sul. E logo veio um monte de coisa. Por exemplo, você chegar lá fora e dizer, trouxe uma caboquinha para você, vou mandar uma caboquinha para você, que ela é gostosa, cheirosa e quente. Eu não resisti. Tive que provar. Muito bom, hein? Muito bom, recomendo. 22 microempreendedores recebem apoio do CID, um centro que abriga pequenas empresas e dá as coordenadas para que elas possam crescer de forma rápida e eficaz. Em quatro anos, o CID apoia com cursos, consultoria e treinamento. Tudo sem ônus para a empresa. O projeto abriga pequenos empreendedores que começaram suas produções ali mesmo, no quintal de casa. Inicialmente vendiam para os vizinhos, para os amigos. Aqui, ganharam certificação e já visam vender os produtos made in Amazônia para o mundo. É o caso de Jane, especialista em doces feitos com frutas regionais. Açaí, araçabô e castanha com poa sugem e papo e camucamo se transformam em balas, biscoitos, jujubas, salames doces, tudo natural, sem conservantes e com embalagens criativas. Ela é de manicoré, mas começou os trabalhos na cozinha do sítio, em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. E lá se vão 20 anos de história na produção de doces que já chegaram em Brasília e São Paulo. E quando eu vi que o Presidente Figueiredo estava pequeno demais, eu me mudei para Manaus. E daqui? E daqui para o mundo. Jane emprega 8 pessoas e a mais antiga por aqui é a Rosângela, 10 anos fazendo doces. A produção, é claro, aumentou com o tempo e a renda para sustentar a família também. Antes eu produzia 100 balas, 200 balas por dia. Agora aqui nós conseguimos produzir 1.000, 1.500 balas por dia. Isso aqui é o sustento da tua família? Sim, acho que é a minha família, é dos meus três filhos. Difícil é ver um amazonense que não goste de pimenta murupi. Mas se fossem só os amazonenses, Marcos começou a cozinhar em casa. Um amigo de fora do Estado aprovou e disse que os produtos que ele faz com as pimentas têm sabores inigualáveis. Aqui só mesmo a farinha de tapioca que não é apimentada. Mas a do Arini, sim. Tem também a pimenta murupi no óleo da castanha, a misturada com azeite de oliva e até geleia de cupuaçu com pimenta. O empresário vende até por meio de delivery. Isso mesmo, entregue em casa. Ele já tem mercado em Manaus e em São Paulo. E quer mais. O nosso grande projeto para 2017 é exportar. E com o apoio da Suframa dentro de um projeto que se chama PNCE, se tudo der certo, agora a partir de março a gente está começando a prospectar nos Estados Unidos e no México. E é assim, com responsabilidade, certificação e muita vontade de trabalhar, que esses pequenos, grandes empreendedores ganham preferência e ultrapassam fronteiras para mostrar o que a Amazônia tem de melhor. Mariana, aproveitou, né? O Jornal Em Tempo termina aqui. Não esqueça que ele também é transmitido pelo Facebook. Basta você entrar na página do Em Tempo, essa que aparece aqui no seu vídeo e acessar. E você também pode assistir a gente pelo portal Em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho